Fala, galera! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje é dia de ir na aula de canto e hoje é um dia especial porque estou indo na aula de canto especialmente para as músicas de Nova York então vou lá tirar todas as técnicas certinho, música por música, passar várias vezes e vai ser demais! Fala, galera! Eu quero ver esse som Por quê? Olha isso, cara! Que delícia! Não é muito mais Pai de Cristo? E aumenta! Agora aumenta! Nesse lugar aí em cima Não é muito mais Pai de Cristo? 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 E esse som deixa eu quebrar Pra cima também, senão ele vai ficar pesado Pai de Cristo? Pai de Cristo? Pai de Cristo? Pai de Cristo? Não é muito mais 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 Pai de Cristo? Legenda Adriana Zanotto